Nós está chegando para o sol, coisa que estão parando, não? Está saindo, foi Cuba. Nós está passando Arruba um rato para mim. Essa guitarra é uma composição mais bonita que a mim conhece para meio de grupo Serenada a gravar uma versão mais bonita de a peça que vive na cidade de Páscoa. A peça originalmente é de um pianista que está a admirar mais ao primeiro, que está Padu do Caribe. E a peça, a peça de Paiu Maria Freitz, chama Nostalgia Navidão. Alexei Montero Viva Guitara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vida sem ti, mais e mais Quem é dia dan aqui Tenha fé e ter dinamidad Miga espera como o Pásco local Viu seu bendito Para o Pásco local Viu seu bendito Viu seu bendito Viu seu bendito